Fala galera aqui, quem? Fala vagabos, meninos, com mais um vídeo de Fortnite e dessa vez tô aqui com o novo modo 50 vs 50, mano, da versão 2. Olha só que da hora, mano. Cada time tem seu ônibus, né? O time azul seria o seu time e o time vermelho o time do inimigo, mano. E olha que da hora, essa linha pontilhada seria a divisão de território dos times. E esse círculo aqui é a safe, né? Só tem uma safe, tipo, nesse modo, né, mano? Só que a tempestade demora muito pra chegar. Vai todo mundo cair em retail? É, a gente se deu mal porque ficamos com poucas áreas de loot aqui. Todo mundo vai cair em retail, mano. Aí não vai ter loot pra muita gente, não. Eu vou aonde? Eu vou lá na fazenda. Eu acho que a fazenda vai ter mais loot do que retail. Olha quanta gente cair em retail. Meu amigo. Tentar pelo menos pegar escudo, né, mano? Porque esse modo acho que escudo importa bastante. Ah, um cara já veio aqui, mano. Ah, e não tinha baú aqui. Não tem baú aqui. Meu Deus. Aí é pra se matar. Opa, jump. Jump Petson. Beleza, tem um cara aqui. Nossa, mano. Veio... Veio cinco caras. É, mano, meu time se deu mal porque a área de loot aqui ficou muito escassa. Só... Só retail ali, mano. Ó, aqui em Pleas a gente caiu um cara do meu time, mano. Ele foi esperto. Ou não, né? Daqui a pouco ele pode morrer, vai saber. 96 de madeira. Esse modo dá o dobro de material. Pegar aqui um baú. Ai. Opa, escudão aí sim. Pegar esse M4 aqui, mano. Eu vou jogar... Vou jogar de M4 e de AK também. Até achar uma... Uma segunda 12. Tomar que eu ache escudinho, mano. Porque jogar sem escudo nesse modo é triste. Principalmente sozinho, né? Eu acho que esse cara que tá na minha frente também está sozinho. Ou não, né? Ou o esquadrão dele tá aqui. Vai saber. Vou pegar aqui essas madeiras, mano. Olha só. 100 de madeira. Olha que maravilha. Que maravilha. Nossa, será que eu vou de jump no drop, mano? Dá vontade. Dá muita, muita vontade. Não quero mentir, né? Que dá uma vontade assim no nível demasiado. Os caras não pegaram o metalzinho ali? Só nem passei. Porque no meu time inteiro caiu um retail quase. É. Se a gente encontrar a gente aqui já, a gente está morto. Só tenho aí mais quatro. Quatro companheiros aqui. Nessa parte do mapa. Ah, já pegaram o drop. E não foi o cara do meu time. Ih. Ih, já estão tretando. Eu até vou usar o meu escudão aqui. Sem pensar duas vezes na manhã. Nossa, olha quantos drops, mano. Olha o triângulo amoroso ali dos drops. Ih, já estão tretando lá, mano. Ih. Tem um cara aqui já na minha frente. Bate ele, teammate. Confio. Tem um cara aqui já, mano. Tem um cara passando aqui. Eu estou brisado. Eu estou brisado. Ah, não. Está aqui, ó. Nice, teammate. O cara parado ali. Ó, o cara fez a fase lá, mano. Preciso de material. Material. Isso. Thanks. Se bem o cara não tinha nada. Tá. Os caras estão rushando. Aí é o que eu digo. Ferrou. Ferrou, time. Não tem o que fazer. Olha quantos deles tem aqui. Acho que tem bem mais do que nós. Ó, está na vida aquele cara, hein. Aquele cara está na vida, mano. Vontade de pular lá de jump está como? O jogo tem aqui. Tem um cara que fugiu de jump, mano. Vou pular lá de jump, mano. Não. Ah, aí eu me quebrei, né? Aí eu me quebro assim, né? Dropei dois. Vamos lá, time. Confio. Opa, Scarlight dourada. Escudinho. Aí sim, mano. Aí falou minha língua. Doze azul. Meu amigo. Tem que tomar cuidado só para não morrer aqui, né? Sniper. Vou jogar sem pump. É isso aí. Vou jogar assim, mano. Um tiro mata o cara. Meu Deus. Nossa, mano. Achei que não ia matar o cara. O cara veio de jump em mim, mano. Foi tele-entrega de kill. O cara veio, tipo, da minha frente, ó. Me mata aí, mano. Ah, outro cara. O cara não sabe... Nossa, mano. O cara ficou mais perdido que eu. Opa, escudão, hein? Dois escudão o cara tinha. Aí sim, hein? Aí sim, hein, mano. Usar aqui um escudão e ficar como? Pena que ninguém tinha loot aqui dos caras. Loot no quesito de material. Opa, tem um cara... Ai. Tem que recarregar. Tinha um cara lá. O cara vai pular de jump. O cara travou no meio. O cara vai subir o morro. Tá. Preciso de material, mano. Mas tem uns caras aqui. Não sei se eles tinham material aqui. Opa, tretas. Boa, boa, time. Boa, time. Tem um cara lá em cima ainda, mano. Brincando com a sorte lá, mano. Eu tô nessa base aqui, mano. Chama mais atenção que tudo, né? Eu vou descer daqui. Meio! Vou pegar aqui o... Tá, eu não sei o que é pior, mano. O que eu fiz é o cara que construiu esse jump. Vou pegar esse kit aqui. Porque foi triste o que eu fiz, né? Ah, eu vou tomar balinha dali, mano. Mano, foi triste o que eu fiz. Só quem pegar aquela sniper vai ficar bolado. E não é pouco. Não, não, não. O que eu fiz? Aí. Ah, eu não tenho jump. Achei que eu tinha jump. Tá, ok. Eu não vou pular daqui de novo. Vou tomar dano. Ó, lá tem gente. Lá tem... Tá, o cara tá na brisa. Cadê o cara? O cara tá meio lagado, parece. Tá, tá tendo muitas tretas lá, mano. Eu vou pra lá. Lá me parece ser um lugar bom para... Para se divertir. Aí, lá em cima do morro o cara vai morrer. Quebra a base, time. Quebra a base. Quebra a base que a felicidade dele acaba. Tem alguém aqui? Ah, não tem mais ninguém aqui, mano. Eu subi... Panela. O cara vazou. Tem uma base gigante. Ih, estão todo mundo ali. Nossa, o que foi isso? Ah, o cara lá... Ih, morreu. Morreu de queda. Tem um cara lá embaixo. Opa, beleza. O time meio te droppou ele. Não me caga assim, time. Não me caga. Meu Deus, mano. Errei todos os tiros agora. Agora eu joguei com isso aí. Os caras estão lá, mano. Se eu tivesse jump, velho. Não tem um jump, mano. No! No! Veio de onde se tira. Tá lá, mano. Opa. Tomou, né? Tomou, né? Tem barulho de jump, hein? O cara vai lá pegar o drop. Vamos dar uma recuada. Ninguém pegou aquele drop, mano. Que tristeza, velho. O drop tá aqui em cima. Ninguém pega. Que tristeza, mano. Ninguém pegou o drop. Ô, meu. Meu. Sniper pra quê? Na real, eu vou pegar isso aqui. Isso aqui. E é nóis. Isso é material, né? Tá ficando triste a situação. Nossa, tem gente lá em cima do morro. Meu Deus, é lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Ai, ô, moleque. Vamos subir ali, mano. Chegar como? Bazzucando! Não tinha... Mano. Quem foi o engenheiro que construiu essa escada? Eu tô sem material. Gênio. Fudeu. 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 Fudeu, mano. Tô sem material. GG. Sai, 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 sai. Meu amigo. Eu tô sem material. Dropei um cara ali. Não sei como. Tô usando o Chug Jug. E vou ser feliz aqui. Meu Deus, mano. Não sei como é que eu fugi. Ah, é o cara que eu dropei. Mataram, pelo menos. Mano, eu fugi dos caras. Não sei como. Eu não tenho nada de material. Tá triste. Mas meu time já ganhou, né, mano? 32 contra 4. Aí é GG. Deixa eu material. Material. Não. É, é GG, mano. Meu time vai ganhar 32x4 aqui. Se um deles ganhar, é o ninja, né? Deu? Pelo menos pegar um pouquinho de material. Conseguir alguma coisa da vida, né? Tão caçando os caras até a morte. Vou pegar essa granadinha aqui. Opa, opa. Acho que eu vi um melhante. Nossa, pelei ele. Tirei todo o escudo do cara. Ow, ow. Isso aí, vai fazendo pra mim. Ó, o cara fugiu. O cara... Não. Os caras... Os caras deram uma fugida legal, né, mano? Bom, enfim. Esse foi o modo aí. Espero que vocês tenham gostado, mano. Um modo muito divertido e ele é muito bom pra você fazer missões lá no desafio do passo de batalha. Tão ligado? É muito de boa, mano. E é um modo bem divertido também. Gostei bastante. Eu achei essa versão até melhor que a outra versão lá do 50 vs 50 que era aleatório, tá ligado? Essa aqui eu achei muito mais bem planejada e divertida, mano. Enfim, espero que você aproveite esse novo modo e comente o que você achou sobre ele, mano. Eu gostei demais. Se gostou do vídeo, mano, deixa o like que só me ajuda, beleza? E não custa nada. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu! E eu fui!